Olá, Bia Kicis, hoje é dia 27 de abril e eu estou aqui com Alexandre Frota e o Júlio Casarim e eu vim falar com eles a respeito dessa peça aqui que eles acabaram de dar entrada no Conselho de Ética, certo? Na Corregedoria, e vamos pressionar também o Conselho de Ética. O que é isso? Fala para o pessoal que está nos ouvindo. Isso aqui é o pedido de cassação do deputado Jean Wyllys pela quebra de decoro que ele teve durante a votação pelo ato repugnante por ter cuspido no Jair Bolsonaro, se mostrou uma pessoa intolerante e por isso eu procurei o doutor Júlio para que ele entrasse com essa representação pedindo a cassação, pedindo a saída de Jean Wyllys dessa casa. Opa, vai ferver, Júlio, o que você tem a dizer sobre isso? O Jean Wyllys sai ou não sai? É o artigo 55 da Constituição Federal e o artigo 9, Bia Kic, do Código de Decoro Parlamentar. Essa casa vai ter que dizer o que é imunidade parlamentar e o que é o abuso dessa imunidade. Não existe direito absoluto. Então, hoje, fomos recebidos na Corregedoria e foi dada a entrada na peça. Certamente essa casa vai responder o anseio do povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro está com vocês, viu? Porque realmente, olha, dá nojo só de imaginar uma coisa dessa, como brasileira, como mulher, como cidadã. Eu fico elanjada. E é isso. Vamos parar com esse negócio de cuspir, defecar, ou petralhada? Que coisa horrível. Tchau, querida. Cuspir não é argumento, não. Tchau, querida. Procolas, queridos.